Bem-vindos ao Budognerd! A gente foi conferir o filme Convenção das Bruxas e aqui no Budognerd vai rolar uma análise sem spoilers desse filme Fica ligado aí! Bom galera, e antes de começar esse vídeo já se inscreve aqui no canal e clica no sininho pra não perder nenhum conteúdo aqui do Budognerd, né? Bom, esse filme aqui é Convenção das Bruxas, né? Conta a história de um menino que passa ali por uma grande tragédia pessoal, né? E vai morar com a avó dele, né? Só que com o passar do tempo eles percebem que tem uma bruxa ali rondando o menino, né? E aí eles resolvem ir lá pra um hotel pra fugir dessa situação só que eles não sabem que eles vão encontrar uma convenção dessas bruxas e elas querem transformar todas as crianças em ratos Esse filme é um remake de um clássico ali de 1990, né? A Convenção das Bruxas, que é baseado no livro As Bruxas, né? Do Roald Dahl E aí eu confesso que eu tenho um carinho muito especial pelo original Eu assistia demais, assim, eu assisti milhões de vezes e eu ficava bem assustada, assim Inclusive, a gente deu uma olhada no filme original de novo e realmente ele tem um clima bem mais sinistro, de mais mistério, assim Essa versão de remake eu achei bem mais caricata e bem mais infantil É, o roteiro ele é bem parecido nas duas versões, né? Mas tem alguns detalhezinhos ali que eles mudaram nessa nova versão comparando com a versão de 1990 Por exemplo, aquela versão original, né? Ele é passado no Reino Unido, né? E aqui a gente tem uma história passada no Alabama, nos Estados Unidos Eu acho que tem também umas diferenças ali principalmente na construção das relações A construção da relação da avó com o neto no remake ela é muito mais detalhada Toma muito mais tempo de tela E também, assim, tem alguns elementos ali do final da história que foram modificados também no remake É, o remake, ele começa muito bem, né? Ele começa ali construindo bastante e mostrando pra gente a relação entre o menino e a avó, né? Então a gente vai ficando muito interessado por essa relação entre os dois, né? É, o comecinho ali do remake já me conquistou me deu esse sentimento de nostalgia do filme original e deu um quentinho no coração, assim, de pensar Hum, começou bem Mas aí no segundo ato a gente tem uma mudança no ritmo do filme, né? A gente tem ali um uso intenso de CGI, né? E ali a gente começa a ter algumas forçações e alguns exageros aqui no filme, né? O primeiro é esse uso intensivo de CGI que eu acho que começa a cansar a gente um pouco E a gente também tem um exagero nas atuações e na repetição de algumas cenas ali principalmente nesse segundo ato Uma repetição de perseguições dos rados ali no hotel E tudo isso acho que acaba cansando bastante faz ali o ritmo do segundo e terceiro atos cair em muito E esse exagero nas atuações eu acho que a gente nota em vários momentos aqui no filme também É, uma atriz que eu adoro bastante é a Anne Hathaway Eu acho ela realmente incrível Mas nesse filme aqui eu achei exagerada demais muito caricata, assim, achei que cansou bastante Acho que destoou do resto do filme É, o CGI também acabou prejudicando um pouco nas próprias atuações, né? A gente tem um exagero ali de CGI nos personagens, né? A Octavia Spencer é outra atriz que eu adoro demais, assim Acho que ela levanta qualquer filme E nesse aqui ela foi, assim, incrível Pra mim a melhor parte do filme é a atuação dela É, a personagem dela, que é a vovó do menino, né? No filme original ali de 1990 Ela é uma vovó mais sinistra ali, mais misteriosa Mas eu acho que o papel que ela fez aqui tá muito bom mesmo Essa atriz é excelente, né? É, o Stanley Tucci também não teve muito espaço aqui nesse filme Mas eu não curti muito a atuação Também achei exagerado, assim Ninguém percebe ali a função dos ratos no hotel Tudo é muito normalizado naquela situação, assim Então, sinceramente, não curti muito a atuação dele aqui nesse filme Mas é muito parecida com as atuações dele em outros filmes também E outra coisa que eu não curti, acho que desse filme Em termos de atuação É algumas cenas um pouco coreografadas e ensaiadas Das bruxas caminhando em conjunto e marchando juntas Acho que no original tinha um aspecto de naturalidade bem melhor É, acho que nesse filme não ficou tão bom assim, né? E o diretor aqui, ele é diretor, escritor e produtor do filme, né? Que é o Robert Zemeckis Ele já trabalhou no De Volta para o Futuro e no Forrest Gump Mas a gente tem aqui como co-produtores também O Guilherme del Toro e o Alfonso Cuarón E um elemento que acho que atrapalhou bastante aqui o filme Foi o exagero de CGI Em termos de direção aqui, acho que se fosse um pouco mais natural, assim Se a gente visse um pouco mais do filme acontecendo Mais animais de verdade, mais pessoas se movimentando Acho que seria mais natural, seria mais legal Aqui o exagero do CGI, principalmente ali em alguns animais Como a cobra e o gato, eu não gostei E principalmente, assim, nas personagens Assim, na Anne Hathaway O tempo inteiro voando e gesticulando E era muito efeito, ficou demais É, as bruxas, elas ficaram com um aspecto mais moderno Agora, até com uma tecnologia mais atual Eu acho que se a gente comparar com a convenção das bruxas de 1990 Que as bruxas tinham uma cara ali de pesadelo infantil mesmo Elas tinham uma cara um pouco mais realista agora E acho que outro exagero que rolou aqui Foi a questão de ficar gesticulando demais as mãos E mostrando a falta dos dedos E o dedo único do pé Acho que ficou um exagero muito grande Assim, realmente ficaram repetitivas e cansativas as cenas É, inclusive a função da representação das bruxas ali Com menos dedos e tal Virou até polêmica aqui na internet É, inclusive muitos deficientes físicos Se sentiram bastante ofendidos com a situação do filme E a Anne Hathaway, que é a atriz principal Ela chegou a fazer um pronunciamento Se desculpando ali Porque ela não queria causar nem dor Nem constrangimento pra ninguém É, é uma tentativa de remake ali De um clássico de 1990 Que a gente curtiu demais Era daqueles filmes que a gente assistia várias vezes na sessão da tarde Mas ele aqui acabou sendo um filme mais cansativo Mais chato E ele perde bastante o ritmo a partir do segundo ato O primeiro ato nos empolgou bastante Mas o filme perde bastante o ritmo do segundo ato em diante Então a nossa nota final pro remake De convenção das bruxas é 2,5 Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 E seguem os nossos critérios de avaliação Então se tu concorda, não concorda Comenta aqui embaixo Dá um like E te inscreve no canal Pra ficar por dentro dos próximos vídeos E até a próxima Pasou no canal E até a próxima A próxima Legenda por Sônia Ruberti